As imagens mostram o momento em que a motorista chega em casa. Quando entra na garagem, aparecem dois ladrões. O que os bandidos não sabiam é que o marido dela, que é policial militar, estava armado. Um dos assaltantes é baleado, mas os dois conseguem fugir com a ajuda de um terceiro marginal que estava esperando no carro. O modo de agir dos criminosos já é conhecido pela polícia. É comprovado que esses roubos, quando acontecem, são no início da manhã ou no início da noite. Por quê? É o horário em que os moradores estão saindo ou retornando às suas residências. Momento em que os meliantes se aproveitam do portão aberto para adentrar às residências. Do início do ano até agora, foram registradas 10.100 ocorrências de roubo a residências em todo o estado. O número é preocupante, mas é 20% menor do que o registrado do mesmo período do ano passado. Para a polícia, isso é reflexo direto de uma nova e mais eficiente política de combate a esse tipo de crime, que está sendo realizada nos municípios desde o início do ano. Nós estudamos os dias e horários em que os crimes estão acontecendo. Os bairros, eles normalmente se concentram em uma determinada região. E nós, nesses dias e horários, colocamos policiais específicos para combater esse tipo de crime. Outra estratégia é o serviço de inteligência também. Está levantando indivíduos que têm antecedentes nessa prática delituosa em nossa cidade. Estar monitorando os mesmos em casos de suspeição, realizando checagens para verificar se eles continuam praticando esses crimes. Para a Polícia Civil, a melhor estratégia é evitar que a Justiça solte os ladrões depois que eles já estão presos. Através das investigações, da instrução bem feita do inquérito policial, reconhecimento das testemunhas, imagens, recuperação de outros objetos, a gente tem conseguido dar elementos para que o Poder Judiciário e o Ministério Público mantenham esses indivíduos que, infelizmente, que são identificados em indivíduos que são reincidentes em práticas não só de crime de roubo, tráfico de drogas, homicídios, eles continuem presos e não venham a trazer mais desconforto social com prática criminosa.